As letras tão esquisitas, é um outro idioma, não dá pra me ler de jeito nenhum. Deixa eu ver, com licença, com licença. Pode ler, tá difícil. É um inglês misturado com o francês, olha. Você tá estranha nessa cabeça, cheia de tico-tico. Você não vê que você tá lendo de cabeça pra baixo, papel que é de cabeça pra baixo. Tem que ler. Sim, aqui, ó. É por isso que a letra era confinada. Só tem ignorância. Agora isso tá claro. Tá claro, meu. Aqui diz, o bolo chegou. O bolo, o bolo, o bolo chegou. Tem alguém fazendo aniversário, senhor? Tem o bolo, o bolo chegou. Uma santa ignorância, santa ignorância. Deixa eu te ver. Você que tá vendo tudo errado, aqui tá escrito, ó. O boso chegou! A aniversário, o bolo chegou. O bolo chegou. Trazendo alegria pra você se movou. O bolo chegou. Vem o meu favor, um, dois, três e vamos lá Eu sou o palhaço, meu nome é posto Todo mundo, vamos brilhar Querido, eu e vocês Eu sou o palhaço de todos vocês Vamos amigos, vamos cantar Lá, 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 lá É uma alegria, cantemos também Cantem, cantem, como nós Estamos prontos, escolhamos nós Cantem comigo, brinquem também Ninguém rindo, isto é bom Suas risadas são tão legais Ninguém rindo, brinca a mim Eu sou o palhaço, meu nome é posto Olá, 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 o sol chegou Que legal Bom dia São Paulo, bom dia Brasil Bom dia você de casa, meu amigo é o portinho de abobá Bom dia vabó Mas vovó Mafalda, todo mundo acordado porque o dia já está nascendo e quero ver todo mundo cantando, pulando e passando um dia feliz Beleza, e você papai papudo Eu, eu faço minhas, as próprias palavras da vovó Mafalda E viva as crianças E bom dia para as crianças Bom dia pra você de casa Mas só papai papudo o que acontece Eu quero fazer uma aposta com a vovó Mafalda Que aposta, que aposta Eu sou capaz de colocar um dedo no céu sem sair do chão Ele vai, você consegue coisa nenhuma Como é que você vai conseguir botar um dedo no céu sem sair do chão Você não é anjo Quer apostar quando você quiser Eu posso apostar também Posso apostar, eu quero ver Colocar um dedo no céu sem sair do chão dads Aberfundou taken vi Agora eu quero ver você Botar o dedo no céu Sem sair do chão Sem sair do chão Criança atenção, eu apostei com eles Eu vou pôr o dedo no céu Sem sair do chão Atenção Olha Coloquei o dedo no céu da boca Olha Há 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 Não faz dança, vamos ver o que se for, vamos dançar